Todo mundo sabe que o mês de outubro é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama em mulheres. Mas você aí, sabia que essa campanha se estende aos animais? O Outubro Rosa Pet chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença em cães e gatos. A repórter Larissa Menezes foi conversar com duas oncologistas sobre esse assunto. Confira! A Juliana é tutora da Neném, uma vira-latinha de 10 anos de idade. Periodicamente, ela leva a cadela ao veterinário para realizar exames de rotina. E em outubro, não seria diferente, já que este é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, campanha que se estende aos animais. E a Neném, ela foi resgatada já faz um tempo, então ela tem 10 aninhos. E por ser idosinha e a gente acaba fazendo carinho no animal, eu acabei percebendo que ela estava com um nódulozinho na barriguinha perto da mama. E aí eu trouxe para passar com a doutora Clarice para fazer uma avaliação, para ver o que pode ser para a gente fazer um diagnóstico. O câncer de mama atinge não só as fêmeas, mas uma pequena parcela de machos também. Tutores de cães e gatos devem estar atentos aos sintomas que podem identificar a doença para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. O diagnóstico precoce salva vidas. A veterinária-oncologista Daniela Formaggio explica quais sinais indicam que algo pode estar errado com o pet. O principal sinal é aumento de volume nas mamas. Pode ser desde um nódulo pequenininho. Existem casos, por exemplo, em gatas, que o nódulo é o tamanho de um grão de ervilha. Em gatas, o câncer de mama costuma ser bem mais agressivo do que na cadela. Até nódulos muito grandes mesmo. Então, assim, é o aumento de volume nas mamas. Quanto menor o nódulo, maior as chances de cura. A gente tem o que a gente chama de alguns fatores prognósticos, quando a gente fala na oncologia. No câncer de mama, o tamanho é um fator prognóstico importante. Então, quanto mais cedo a gente consegue detectar e tirar esse nódulo de um tamanho muito pequeno, menor as chances, por exemplo, de ter dado uma metástase. Que no caso do câncer de mama, os locais mais comuns são para linfonodos, depois pulmão e sistema nervoso central. A Juliana entende bem a importância da prevenção do câncer de mama nos pets dela. Sempre, com qualquer alteração que você encontrar no animal, sempre procurar um médico veterinário. Porque, às vezes, a gente banaliza, acha que é alguma coisa tão simples. Ah, é só um nódulozinho. Ah, é só uma feridinha. E, às vezes, pode ser muito mais grave. Por ter muitos animais, a gente começa a ganhar essa noção. Que, às vezes, uma coisa pequena pode se tornar muito grande. Existem fatores de risco que podem estar relacionados ao câncer de mama em cães e gatos. Como o uso de anticoncepcionais, por exemplo. O fator genético não está bem estabelecido ainda. Não é como no ser humano, que o fator genético é extremamente importante. O que é muito ruim é a aplicação de anticoncepcional. Esse é um fator extremamente de predisposição para desenvolvimento. Tanto na cachorra quanto na gata. Que é muito comum. Hoje em dia, não é tão comum. Pelo menos, não aqui no hospital. Mas, ainda se aplica os progestágenos. E isso é quase que você colocar o câncer de mama no animal. Ao contrário do que acontece com as mulheres, o câncer de mama em pets pode ser prevenido. A castração, neste caso, é a melhor saída. Antigamente, o consenso de câncer de mama, ele dava uma orientação de se castrar, às vezes, até antes do primeiro cio. Hoje em dia, com os trabalhos, a gente sabe que para gatas e cachorras, cadelas de pequeno porte, espera ter o primeiro cio, depois castra. Para cachorras de grande porte e gigante, o ideal é que você espere ter dois cios. Porque o hormônio sexual é importante para o desenvolvimento de outros órgãos. Principalmente nos cachorros de grande porte, nos gigantes, que é muito comum, osteossarcoma, que é um câncer no osso. Então, alguns trabalhos já mostram para a gente que a castração precoce pode predispor esses animais de grande porte. Mas, se a doença já tiver se manifestado no corpo do animal, existem algumas opções de tratamento disponíveis. Isso está muito relacionado ao tamanho do nódulo. Então, mais uma vez, pelo consenso, a gente sempre guiado pelos trabalhos, né? E o consenso, ele guia muito a gente nessa parte do tumor de mama. Quando a cadela, ela tem cinco glândulas mamárias de cada lado, né? Então, quando a gente detecta um nódulo, por exemplo, na primeira ou na segunda mama, a gente tira em bloco as três primeiras. Ou na última ou na penúltima mama. Quando o tumor é na mama do meio, na terceira mama, né? A gente precisa tirar a... fazer a retirada dessa cadeia mamária no lateral total. Quando o tumor vem acompanhado de uma úlcera, as chances de metástase são muito maiores. E é aí que o tratamento paliativo é iniciado. O que é muito comum a gente fazer quando a gente já tem um tumor ulcerado, ou um tumor muito grande, antes da cirurgia, a gente fazer o raio de tórax, para tentar ver se tem ou não metástase para esse pulmão. Porque se tiver, a gente já está falando de um tratamento paliativo, para dar conforto. Então, a gente fala numa cirurgia higiênica. Você não pode deixar aquela pele ulcerada. Por que que ela ulcera? Esse tumor cresceu tanto que a pele, ela tem um limite de elasticidade. Ulcera porque já ultrapassou esse limite. E a partir daí, a gente vai para as opções de quimioterapia, para tentar controlar, retardar um pouco a progressão desse tumor. A veterinária-oncologista Clarice Teixeira ensina como o tutor deve fazer o exame físico no animal. O exame físico, ele deve ser avaliado toda a glândula mamária. A cachorra, ela tem cinco glândulas mamárias, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Então, a gente começa com a região inguinal, que é essa região aqui, palpa as mamas individualmente, até a região axilar, tá? Que é essa região aqui próximo da axila, onde tem os linfonodos também. Então, deve ser feito de forma minuciosa, glândula por glândula, tá? Aqui, particularmente, a gente tem a evidência de um nódulo. Essa glândula é a M5 do lado esquerdo. Nódulo detectado, a neném vai passar pela análise citológica. Como a gente identificou uma lesão nodular, o importante é fazer a análise citológica, que é um exame mais simples, né? Ele é um pouquinho invasivo, porque a gente tem que fazer uma punção desse nódulo. A partir disso, a gente determina o nosso plano de tratamento. Então, a gente vai fazer uma punção, é um exame que pode ser feito dentro do ambulatório mesmo, tá? E a gente encaminha esse material para um patologista, que ele vai avaliar que tipo de célula tem ali, né? E para a gente poder conduzir o planejamento cirúrgico. Porque existem também lesões nodulares que não são de origem neoplássica. E aí, a gente acaba tendo outro tipo de conduta cirúrgica. A lesão nodular, ela está bem aqui. É uma lesão mais ou menos de um centímetro, tá? A gente vai fazer a punção dessa lesão. Nós vamos coletar o material e colocar numa lâmina. Aí, a partir dessa lâmina, a gente cora o material e encaminha para a análise citopatológica. O resultado do exame sai em até cinco dias úteis. A partir disso, a conduta cirúrgica é avaliada. A Juliane está otimista em relação ao diagnóstico. Que não dê nada maligno. E se precisar, provavelmente vai ser com retirada cirúrgica, né? A doutora Clarice já informou que a chance é grande. E aí, a gente também faz aqui programa certinho, já deixa agendado já. Para manter ela viva por muitos e muitos anos ainda.